Ei, aqui atrás parei, não quero mais este caminho Tem o perfume da rosa dos ventos nas mãos Não faz sentido não tomar outra direção Ei, aqui atrás parei, não quero mais este caminho Tem o perfume da rosa dos ventos nas mãos Não faz sentido não tomar outra direção Seguei de amor, me deslumbi Desiluei de só nas tuas pegadas Ter sempre tua sombra, ter nunca um espinho Foi bom, foi bom pra eu ver O que é não ter horizonte nem escolher E caminhar cheirando os teus pães Pega tudo o que tenho, leva tudo o que é meu Livros e vistas, CDs Tudo o que leva tua marca, leva pro inferno Melhor, leva pro céu, perfeição Pega tudo o que tenho, leva tudo o que é teu Me deixe apenas a camisa do Mengo E este rombo que trago em meu peito Que você nunca preencheu De novo, leva pro inferno No meu peito, leva pro inferno No meu peito, leva pro inferno Tchau, tchau.